e aí rapaziada bom dia bom dia bom dia bom dia rapaziada eu botei um galão aqui ó tá vendo aí ó e aí eu botei dentro desse lodo só tá aqui para vocês aqui já tá cheio de espinho de judeu vou mostrar para vocês o que é espinho de judeu aqui ó nós chamamos aqui ó é esses espinhos aí esses espinhos rapaziada isso dói demais tanto dói como arde quando esse bicho pega a gente pisa nele bate com a canela nele é terrível enfim vamos aqui ó eu botei aqui esse galão aqui nesse lodo aral aqui eu sei que eu vou ter muito trabalho mas é aqui onde a gente pode futurar uma extraíra tá certo meus amigos dentro desse lodo olha meu deus vamos ver aqui para vocês verem ó olha a quantidade de lodo então vamos dar uma olhada agora para nós ver rapaziada se realmente o galão o caçoeira correio de pesca alguns conhece se pegou alguma coisa pelo menos uma suvela né é pegado pelo menos uma suvela é negócio olha isso rapaziada o negócio aqui tá que é cruel e para filmar e olhar galão ainda é pior ainda olha isso aqui meu deus aqui rapaziada é só para quem gosta viu mas é isso aqui então vamos dar uma olhadinha aqui eu abri ontem eu trabalhei aqui ó trabalhei foi muito para abrir ó até aquela ponta lá ó eu abri mesmo aqui para botar o galão então tive que fazer uma uma valazinha trabalhei um bocado aqui ontem mas parece que só vai ter lodo mesmo viu parece que peixe mesmo a noite todinha aqui coloquei de tardezinha ó só tem lodo mesmo traíra que é bom que nem diz o meu amigo Antônio Vidal traíra que é bom nada só lodo até agora né quem sabe para ali para frente não tem alguma né é mas é pescaria assim mesmo rapaziada a gente bota vai vai procurando o canto do peixe aqui era o canto das traíra que eu sempre peguei muita traíra aqui mas é assim nem toda noite nem todo dia da peixe não tem que estar preparado para isso porque nem todo dia da peixe eu botei outros ali do outro lado no rio mesmo aí lá já peguei bastante peixe já tirei até os outros galão né então lá eu peguei bastante peixe no rio mas traíra mesmo só peguei uma lá também olha isso aqui rapaz olha 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 isso aqui ó a arrumação dessa aqui ó no rio não tinha isso aqui no rio não tinha essa arrumação agora tá com essa esculambação aqui tudo desse jeito aqui quanto mais tempo passa mais o rio fica sujo sei porquê mas tá aí ó não traíra mesmo tá meio difícil mas só pescaria já vale a pena rapaziada é bom demais da conta pescaria de galão eu gosto pescar de varinha também mas pescar de todo jeito mas é como eu faço meu pai falava né pescaria de galão era garante o nosso pirão eu não botei só esses aqui eu botei outro outro lado que eu não sou peixe tá pescando só com tipo de galão não pesco só com uma malha só eu peço com várias malhas porque quando o peixe não dá numa malha dá na outra nessa daqui pelo menos já tava vendo que não deu nada não deu nada de futuro não tá aí ó só muito trabalho ontem mesmo é sinal que pescante aqui eu não venho mais botar galão aqui rapaziada só para trabalhar não tem condição não né ó limpo 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 uma pirambeba aqui ó e o negócio aqui o negócio aqui embaixo aqui rapaziada já que segurou será que ficou vem puxando aqui é só embora aqui ó a sua vela uma suvela olha a sua vela e é isso só tem surrela mesmo é uma pirambeba mas aí tá bom tava assim mesmo a boia já tá garantido rapaziada tá garantido já a boia porque como eu falei para vocês não coloquei só esse galão coloquei outros galão como eu já tirei ali né tirei já os galão eu tô com o naré aqui comido metade de comida ó metade de tucunaré comida e pelo que eu tô vendo aqui que a água para cá tá mais limpa e nada mesmo não ó nada 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 limpo 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 galão aonde era para dar muita traíra muita traíra mesmo que esse canto aqui é o canto que é para dar muita traíra mas traíra estão cada vez mais difícil aqui no rio viu rapaziada rapaziada tem um bicho aqui embaixo aqui ó dois olha deixa aquelas dinheiro pegar olha olha isso rapaziada no final do galão dois trairão vou mostrar direitinho aqui ó viva aqui ó ó no final do galão dois trairão ó beleza é a menina aí rapaziada da garantia o frito aqui nesse galão ó beleza viu pronto aí o galão não deu para me passar todo né porque para lá era muito ó mas tá me dando não tinha como já tava cansado já olha deve ter uma aqui ó presa aqui na 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 ó eu fiz esse moio de galão deixei aqui ó o moio né ó eu não ia mais passar porque não dava mais e eu traíra presa aqui graças a deus é isso mesmo a traíra presa tá tudo aqui dentro desse mato é no lugar que eu não abri a mata mas foi bom demais rapaziada mais uma vez aqui uma pescaria para vocês aí guerreiro da pesca da arte exatamente aqui da lagoa do catu em aquiraz para o brasil e o mundo rapaziada e eu fui